Olá, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Pra quem tá chegando agora e não me conhece, eu sou a Virgínia do Ateliê By VicChic. Se você chegou agora e ainda não é inscrito, te convido pra se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, que sempre você vai estar recebendo as notificações de quando a gente colocar um vídeo novo. Aqui é um vídeo onde eu ensino bastante coisas, bem práticas, sem muitos segredos e bem rapidinho, tá? Então, assim, é um dos vídeos mais vapit-vupit, costura bem fácil, bem rápida, sem muito nhenhenhen, tá bom? Pra quem gosta de uma coisa mais prática, chegou no lugar certinho. Hoje, eu vou ensinar a fazer a meia de dedinho. Aquela meia pra gente usar com chinelo, com chinelo havaiana, chinelo de dedo, agora no inverno, tá? Então, ó, essa daqui eu fiz forrada, certo? Essa daqui eu fiz sem forrar, só o tecido, ó. Tá vendo? E eu fiz uma só de pelinho também. Então, você pode usar qualquer tecido que você queira, mas desde que ele tenha elasticidade, tá? Porque, senão, ele não vai encaixar no pé, vai ficar mais duro, mais seco, tá bom? Por exemplo, essa daqui, ó, eu fiz na malha e fiz forrada. Ela é super macia. Essa aqui eu fiz daquele tecido pluminha, ó. Então, você observa bem, porque se você fizer um tecido que não tem elasticidade, você tem que fazer um ou dois números maiores pra ficar mais confortável, tá? Se for no tecido com elasticidade, como o plush, malha, cotton, é... Microsoft, soft, esse tecido você pode fazer no tamanho certo, que provavelmente vai dar certo. A não ser que o pé seja muito magrinho, ou seja muito gordinho, que você vai ter que adequar, tá bom? Pra um tamanho maior ou um tamanho menor, tá? Então, preste atenção no tecido. Uma dica, todo trabalho que você fizer, se você tá sendo feito em material X e você fazer em material Y, vai dar diferença na hora da montagem, tá? Então, você tem que observar bem isso em todas as dicas que a gente dá, tá bom? Também vai tá na descrição do vídeo aí. Esse aqui é um projetinho pago. Caso você tenha interesse de adquirir, é só entrar em contato via WhatsApp, que vai tá na descrição do vídeo e o link também, tá bom? Tudo explicadinho aí embaixo na descrição do vídeo, tá certo? Então, vamos lá? Vamos fazer? Lembrando, você pode fazer na caseira, na máquina caseira, que tem o zig-zag, ou na overlock. Você pode usar a máquina que você tiver aí. Então, não se prenda. Ah, eu não tenho overlock e não vou poder fazer? Pode. Aí, no decorrer do vídeo, eu vou explicando certinho, tá bom? Você vai tá recebendo, na hora que você adquirir os moldes, vai ter esse molde que tem esse cortadinho. Você vai cortar duas partes, sendo que você tem que observar que tem o dedinho aqui, certo? Então, você tem que cortar uma com o dedinho pra cá, uma com o dedinho pra cá, tá? Então, esse é o detalhe que você tem que prestar atenção. Essa aqui é a parte de baixo da nossa meia. São duas partes, sendo que lado direito e lado esquerdo. Você vai receber também uma parte que não tem esse cortadinho aqui, esse Vzinho aqui. Esse daqui é a parte de cima da nossa meia, ó. Então, ela é assim, tá? Observando sempre os lados, tá? Ela tem que encaixar desta forma, ó. Dedinho, dedinho com o dedinho, ó. Tá? Então, esse daqui é de um lado do pé e ao outro você tem que montar com o dedãozinho pro meio aqui, tá bom? Então, agora nós vamos montar. Nós vamos pegar primeiro essa parte que tem o Vzinho. Vamos ajuntar. Colocar certinho aqui. E vamos fechar só o Vzinho, tá? Aqui no nosso canal, nós temos um vídeo onde eu ensino você fazer a costura caseirinha, a overlock, imitando overlock na sua máquina caseira. Ó, tô costurando na caseirinha. Primeiro a gente faz uma costura reta. Tô fazendo com a linha bem escura, que é pra vocês verem, tá? Vendo, ó, bem na bordinha as duas. Aí, vamos colocar no zigue-zague. Tá? E aí, nós vamos passar o zigue-zague na bordinha. Assim, você vai simular o overlock. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Ó como que fica bem bonitinho. Tá vendo, ó? Então, fazemos primeiro o reto, né? E depois fazemos o zigue-zague, tá? Aí, agora, nós vamos pegar aqui e vamos abrir a meia. Ó, aqui. Ficando com essa dobrinha, ó. Essa dobrinha aqui, ó. Tá? Colocamos ela pra lá. Vamos pôr pra frente, né? Ela tá dobradinha aqui. Aí, pegamos a outra parte, aquela parte que não tem o vizinho. Colocamos em cima. Acertamos bem o tamanho. Acertamos aqui. Aí, nós vamos ver aqui, ó. Onde tem a divisão dos dedinhos. Ó. E vamos colocar um alfinete pra não sair do lugar. Tá? E aí, nós vamos costurar todinha a volta. Quem tiver overlock, pode fazer no overlock. Quem não tem overlock, vamos fazer no zig-zag, tá? Na reta e no zigue-zague. E quem não tiver o zigue-zague, faz só na reta. Não tem problema. Depois, é só refilar bem bonitinho. Se fizer a costura bem bonitinho, vai ficar bem jóia. Ó. Tá? Então, eu vou costurar e já volto mostrar a vocês. Ó. Eu fiz já o dedão. Aí, quando a gente chega aqui no biquinho, a gente para, faz dois pontinhos pra andar, tá? E aí, faz a volta de todos os outros dedos na bordinha, tá? Quem não tem prática pra fazer as curvas, o segredo, faz devagarzinho, levanta o pezinho, dá mais um pouco, levanta o pezinho, até você ter prática pra fazer, tá bom?